GOOONG 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 E no vídeo de hoje Vou falar mais um vídeo de Legend Online E mostrar pra vocês O primeiro vídeo A fazer as missões Glória do Império Deixa eu ver o que a miss quer ali Vamos fazer aqui a campanha Falar com o Comandante Wolf Por que que eu resolvi fazer essa primeira né Essa é a primeira das missões de muitas aqui que virão Glória do Império Tem que falar com o Wolf Então o que que eu vou fazer Vamos clicar aqui e vamos lá falar com o Wolf né cara Esse adquirir 5 mil cosmos Eu preciso de ouro E tem que adquirir 5 mil cosmos clicando nos cosmos gente Ó o NPC das profissões avançadas ali O Brad Mas vamos fazer primeiro a glória Porque daí você ganha poder E é cumulativo né Ó lá a experiência do Yanjar cheia Tem uma nova missão Vamos ver qual que é ó Glória do Império Completar o deserto do julgamento modo pesadelo galera Então o cara vai mandar eu fazer missão do pesadelo lá Que é o deserto Aqui eu vou tirar os ganhos É só completar a missão mesmo Vamos fazer essas missão noob aqui Não sei se a Miss quer aproveitar pra fazer as missão dela já E deixar a arena pra fazer de noite Quer fazer Miss assim as missão? Sem ganhos? Aí tira o número de ganhos aqui Vem Aproveitar Não eu vou fazendo Que daí você pega no final e te convida Só tira os ganhos depois Beleza? Então vamos lá Diz que pra mim Primeira missão ali que o cara deu ali É fazer o deserto do julgamento Lembrando que esse vídeo aqui vai demorar galera Então pegue seu balde de pipoca Pegue seu refrigerante E assista ao vídeo Se você não quiser assistir o vídeo aqui da campanha Como Campanha da Glória Como liberar Os teus títulos Como transformar títulos em atributos Aí fica a critério de vocês Só digo se você gostou do vídeo Pra recomendar Curtir, compartilhar Seguir a gente no 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 Twitter E não deixem de acessar o www.gudogamer.com.br Vai dar uma travada no vídeo Quanto a carregamento Porque é a primeira vez Talvez você esteja com um pouquinho de like também Porque eu tô fazendo upload Dos vídeos Então aqui vai ser uma sequência assim Referente à atualização Porque vai que tem uns noobs aí Que não sabem como é que faz Sempre tem, cara São 600 mil jogadores Mas O pessoal que continua ainda jogando Seriam mais ou menos Como é que eu posso dizer pra vocês Completar Deserto do julgamento Beleza Tá sem ganhos Deixa eu ver se eu coloco as habilidades aqui Tranquilo Vamos nessa Os bichos aqui Vai ter que ser tudo revelado Então tudo vai estar carregando Pela primeira vez Sem estresse Então é isso Galerinha do braço Tem que completar essa missão Essa missão acredito que vai ser rápido Mas como eu gosto de vídeo longo Olha que legal Aí vocês já vão vendo Como é que ficou cada habilidade também O que é mais legal É que se você tiver transformado em pet Você pode usar as runas E pode dar selo Isso ajudou bastante Se bem que o selo da alma hoje em dia Não serve pra nada Eu tô usando essa skin marota aqui E vamos aqui pro primeiro chefão Eu quero ver como é que ficou o bombardeamento Se mudou Aqui eu não vi o bombardeamento ainda Uma tal O casculano Que triste o bombardeamento Não fez nada Uma runa que vai fazer bastante diferença Quando vir as gvg inter servidor Vai ser essa de sangramento Já pensou? Porque vocês viram lá né Que as runas também alterou o poder delas O poder das runas tá muito capiroto Eu só espero que eu não tenha que fazer Todas as missões De modo multiplayer E vamos ver como é que vai ser aqui Pra liberar os cosmos Os cosmos não Pra liberar os títulos em atributos Que é a missão da glória lá Não sei qual vai ser o nome do título ainda do vídeo Não sei se eu pego o nome dessa missão aqui Ou de transformar títulos em atributos né Vamos liberar Mas É isso aí Beleza Já matamos aquele encardido Inferno sangrento Como é que esse vídeo fica com menos tempo Chegou a 5 minutos É mais por causa do carregamento da tela Que demora demais Eu tô só dando um rush aqui Matando todos os bichos possíveis Se eu não falei alguma coisa da atualização Peço desculpa aí Mas com o tempo vocês vão vendo novos vídeos Vai ter bastante campo de batalha Arena nem tanto Mas acho que vai ter mais campinho de batalha aí Pra pegar as faminhas né Vai precisar Pra avançar pro próximo Estágio ali Do treinador do Dragones E é bom Porque vai habilitar uma nova medalha E Eu não perco fama Então pra mim é só fazer todos os dias ali E tentar fazer o máximo possível E ver o que acontece Sim cara Tô gravando Deixa eu pausar aqui Pronto Já pausei Agora eu não escuto mais ninguém Vamos lá Matar o próximo aqui Tá irente Valeu Bom Já matou Já matou o segundo Chafeu aqui O povo tá fazendo arena Baúzinho ali Aqui vem Minha boca Uma coisa que eu notei É que não tá dando lag Cara Verme Devorador Esse daqui é bicho normal Isso é bem bacana Vamos aqui Se aproximando do último boato Vamos Miss Tô no último boss Aqui Vai querer aproveitar Não Se bem que isso daqui É tetinho de fazer Então eu vou chegar aqui No último chefeu aqui E vamos matar ele Essa foi a primeira etapa De novo galera Não sei se eu vou editar É que eu sou meio preguiçoso Pra editar vídeo Eu não gosto Mas acho que eu vou mandar Ah Tem um editor novo aí O Rio Monk Acho que eu vou mandar Esse vídeo pra ele Cara Eu vou pôr e falar Rio Faz aí cara Faz a edição Aí me manda A gente vê o que acontece Verdade galera Lembrando que o canal Do Rio Monk Você digita aqui Rio Monk Games É o canal desse feioso Se inscrevam no canal Do cara lá Aqui Só clicar aqui Inscrever-se Beleza Ganhou mais um inscrito Eu vou deixar aqui No meus vídeos Tá aqui Como vocês estão vendo No upload Estão aqui em parcerias Rio Monk Só clicar aqui também O cara faz umas edição Muito melhor Que a do Gudu Muito melhor mesmo E vamos aqui Matando esse Esse sombra da perdição Verme maldito Lembra aqueles vermes Que tinha no Tinha no filme né Vermes malditos Só que é claro Não vai Não vai dar pra carregar A imagem ali Do monstrinho né Mas enfim Matamos Eu lembro a primeira vez Que eu vim aqui Nossa Esse bicho era muito Difícil de solar Ele dava um sangramento E arrancava toda a minha vida Mas eu tinha acho que 60k de poder na época Era saco pra caramba Vamos lá Beleza Terminamos de fazer Essa missão aqui Não vai dar pra pegar A cartinha Porque eu não marquei prêmio Mas completou a missão Cadê? Olha lá Completou a glória do império A parte 2 Vamos coletar o prêmio Aqui ó Clique na estrutura Da cidade do labirinto E entre no piso 60 Do labirinto Como eu já completei A parte do piso 60 Do labirinto Então eu vou dar Um concluir de novo E você tem uma nova missão Que é a quarta parte Cristal das trevas Use 200 cristal das trevas Os cristal das trevas Tem um poder misterioso A melhor maneira De provar sua força É usá-los Que fodeu Ou seja Eu não sabia Aí Essa parte aqui A gente pausa o vídeo Por aqui E vou tentar emendar Ele quando eu tiver Os 200 cristais Infelizmente Então eu vou colocar aqui Por partes Depois eu vou juntar tudo Beleza? Então Até depois Se eu não esquecer Dessa porra aqui Completar a missão Sem querer Que sempre vai aparecer As missões Porque eu não tenho 200 cristais Das trevas Pra completar a missão Agora o valor disso Talvez vai subir Pra caraca Mas vamos tentar Dar uma olhada No mercado ali E vamos tentar Fazer a transmissão Aqui que tem Pra fazer também Só que vai ser Outro vídeo E vamos todos Por partes Eu vou renomear O vídeo aqui Pra missão De 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 atributos Lá e tal Vamos ver aqui No mercado Se tem alguém Aqui vendendo Cristal das trevas Ih, não tem ninguém Vendendo cristal das trevas Se bem que eu não Entro nem diamantes Também Então Fodeu Então é isso Eu volto Daqui a pouquinho Beleza Então galera Voltei aqui Na missão Lá da glória Fechei na tela Do meu poder Eu já fiz aqui A profissão avançada E já juntei Finalmente Os 200 cristais Da alma Das trevas Isso 200 cristais Cristal das trevas Aqui ó Glória do império Tem que juntar Os 200 cristais E Trocar aqui Pelo prêmio Se você ficar Com aquela missão Diária Do cristal das trevas Aqui ó Você não vai conseguir Fazer a glória Do império Eu tive que juntar Desde aquele dia Hoje já é dia 10 Acho que o vídeo Lá Faz uma semana Que eu estou juntando A não ser que você Compre na batalha Dos deuses Também né Eu não sei Só um momento Pronto Eu não sei Qual a missão Que vai abrir aqui Mas vamos lá Deixa eu já saquei Esse dar Glória do império Vamos lá Vamos continuar Ó Venceram o julgamento TM 2 Ou seja Eu tenho que participar De dois Então vai levar Dois dias Para concluir Esse julgamento TM Tá vendo que Só vem missão É ruim né Então daqui a pouquinho De novo Quando ganhar Ou participar O julgamento TM É que diz Que tem que vencer Então provavelmente É o lado Que tem que vencer Participe duas vezes No julgamento TM E prove o seu poder Bom Eu espero que seja O julgamento E não esteja errado Mas tem que fazer Os dois Para liberar Os atributos Portistas Então daqui a pouco De novo Vou mostrar Para vocês Vamos lá Mais um tempo Eu acho ruim Missão assim Porque você leva Tipo Uma semana Fazendo Para pegar depois Sei lá Trezentos de poder Mas Enfim Daqui a pouquinho Eu volto Com o vídeo Também Porra Muito chato Essa missão Na boa Voltei aqui Rapidão Aqui Só para fazer A TM Fiz ali na missão Que tem que só participar Mas eu duvido Muito Então vou tentar Ver se completou a missão Mas eu não consigo Clicar E tem um cara Aqui já na missão Mas eu vou tentar Certo Eu vou tentar Entrou mais gente Daí é foda Bom Como é só participar Eu já vou sair Vou tentar matar A miss Só para ver Se contabiliza Alguma coisa de gênero Eu estou entrando Com as minhas pontas Mas daí Eu já vou ter que sair Porra Que cara chato Caralho Mano É sério O cara está dando Last hit Porra Daí é É foda Bom Não sei se contou Aqui já entupiu de gente Eu vou sair com os dois bonecos Aqui Vamos ver se contou Não Aqui diz que é vencer E aqui embaixo Diz que é Participar Lá vamos nós de novo Tentar fazer com o esquema Para ser mais rápido Hoje como o povo já Entre essas que me conhecem Aqui no servidor Eu não precisei Tipo Ficar falando Sai da sala Entra na sala E etc Lá entrei com a outra miss Aqui Beleza Então o que eu fiquei fazendo Fiquei entrando aleatório Assim Aí o pessoal não saia Tá ligado Ele deixava eu matar Ou saiu Se saiu Já ganha a vitória E já era É muito bom Para completar a missão É muito bacana Daqui um tempo Eles vão colocar assim Perca a missão Agora eu vou sair Com a miss E com ela eu me vi E vai contar aqui Uma vitória Da ATM Agora eu só posso Entrar a ATM amanhã Não funciona Ou seja Leva dois dias Para fazer a missão Para depois ganhar Duzentos de poder Por causa dos atributos Lá Então é isso Tem aqui a vencer a ATM Beleza Até daqui a pouquinho De volta Pessoal Voltamos aqui Galera Com a parte dois Aqui Da missão da glória Eu tenho que fazer Uma ATM Eu vou tentar Usar outra conta banco Aqui para ganhar Sabendo que o povo Geralmente sai Quando eles me veem Então é vitória fácil A miss também Está fazendo Essa parte da glória De fazer a ATM E vamos aí Vamos ver O que acontece Se eu consigo Pegar ela ali Se não vou ter que Começar a logar Essa conta banco Aqui E falar para a galera Deixar eu ganhar Ou mesmo que eles saiam O importante É vitória mesmo Então está aí o macete Até eu gostaria Que o pessoal Sempre se unisse Se não der Na missa aqui Fudeu Vamos ver Ah na missa carregou Vou dar uma olhada No ranking Opa maravilha A cara pegou ela ali Fechou Aí eu posso usar Uma conta banco Aqui para tentar Ajudar a missa Para completar também Vamos fazer rápido Antes que entra O filho da puta aqui Que acaba zoando A parada toda Se você entra Numa ATM Cara e não tem Conta banco Por favor não atrapalhe Certo Não atrapalhe Cria uma conta banco Só para isso Nem que seja level 2 Só para fazer TM Claro que muita gente Vai te atrapalhar também Vamos ver aqui Tentar fazer o máximo possível Ah outra coisa também Que eu vou finalizar No vídeo ali Vocês já vão ver Eu vou resumir O que era para ter resumido No começo Que eu acabei encontrando Um link Beleza Terminou aqui Olha lá Invento encerrado E a missão ficou verdinha A glória de império Agora eu vou dar uma pausa aqui Que eu vou correndo aqui Fazer camisa dela Porque ela também precisa Eu estou com outro notebook aqui Eu preciso só que ela Que ela ganhe Para coisar Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês aqui Eu fazendo o dela Ah beleza Esse daqui é o dela Enquanto isso Enquanto eu carrego o dela ali Eu vou até deixar um link Aqui de referência Para essas missões Para quem quiser fazer depois Mas eu vou deixar também postado Os passo a passo Ao Aizen aqui Deixa eu falar com ele aqui Deixa eu matar Deixa eu vencer Deixa eu matar para a missão Missão DTM que eu estou fazendo Senão fodeu Porque Olha lá Porque já ferraram Minha conta banco Aff velho Aff mano Já ferraram Minha conta banco Porra Daí é foda Vem Vou ter que tentar logar Outra conta banco Ou entrar em outro Já que não deu Porra É foda É foda Isso Na boa Aí o que eu tenho que tentar fazer agora Tenho que tentar clicar aqui E ganhar De alguém em camisa Entendeu Então essa parte do vídeo Vai ficar um pouquinho mais chata Nossa Tem muita gente aqui Quem está ganhando aqui o time A missa está no time vermelho Ah está o time vermelho ganhando Não mas tem muita gente Cara Vai ter que me bater aqui Vou ter que tentar logar por último A conta A conta coisa Senão não vai dar certo Arranca Não Cair na mesma Não vai rolar Aí o que eu faço Eu dou um criar aqui E pego alguém que fez a mesma estratégia Por quê? Porque alguém me atrapalhou Né Eu estava fazendo ali Com a conta banco Do senhor demoníaca E me atrapalharam Né cara Maldito filho da puta Que saiu da sala Então eu vou tentar abrir Daqui o site Ela tem que ganhar mesmo Né Eu vou mostrar para vocês aqui Eu catei em um bloco de notas Aqui o link É como é que eu Como é que eu achei Antes de fazer O da glória Né Antes de eu fazer a missão Cara eu vim aqui Coloquei essa mission Glória Em inglês é glory Né Glory Warthune Cara o primeiro link Aqui ó Né Tem os três links Entrou aqui ó Antes de eu fazer o vídeo Cara E já estava aqui O cara já postou Todas as partes Eu só vou fazer A mesma coisa aqui Nem vou usar Vou deixar esse bloco Como eu não sei Mas nem vou usar Né Você start aqui A coisa aqui Né O cara postou aqui Tá tudo aqui Cara ó O passo a passo Aqui Ou seja Tudo que veio para o BR Gente Tem no coisa Né Deixa eu ver se eu consigo aqui Convencer esse cara aqui Falta uma Falta uma Eu vou sair Você vai perder Ah mano Que bosta Os cara não respeita É um saco Isso Eu preciso ganhar Uma camisa Tá vendo a dificuldade Que é ganhar Uma TM Né Na malandragem Ou não É o que a gente Precisa Ganhar uma TM Uma Se o cara entrar Isso aí também Já ajuda Olha lá O tal do Wesley Não cara Se o cara ficar xingando ali Vamos lá Se eu fodeu Eu preciso ganhar uma O cara fica enchendo o saco Na boa Eu preciso da missão aqui O cara fica enchendo o saco Maus aí Mas eu tô sem mula Mas tô sem mula Já me zoaram Vai cara Sai logo Valeu Muito obrigado Aí ó Fechou Terminei Completou a dela De vencer o TM Isso é porque Zoaram e foderam Minha conta banco Aí voltando Aqui o assunto Tem o do Imperial É que eu tô gravando A parte aqui Da TM Daí aqui tem a parte Do Imperial Tem todas O que tem que fazer Só que tá em inglês Eu vou dar uma lida Nisso daqui Vou resumir Mas eu já fiz o vídeo Sem me basear em outros blogs E depois que terminar aqui O que tem que fazer Você vai terminar aqui A missão Glória do Império Você vai abrir aqui O rastreamento Aí vai coletar o prêmio Aí vai ter outra missão O que tem que fazer Entrar no Reino do Céu E falar com o Wolf Ative o título Império E tratará Glórias Fortes Beleza Antes disso galera Eu também quero passar outro Antes de finalizar aqui Você vai clicar aqui em detalhes Você vai abrir tua mochila Vai clicar aqui em detalhes Vai ter todos esses títulos Só que você quer saber Geralmente quanto que vai dar de poder Todos os títulos Gente, cada um tem título Um diferente do outro Aqui são vários coletados Especialista do plantio Vergonha alheia Etc, 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 etc E etc Tem as aba aqui Você passa o mouse aqui O mais poderoso líder O que que precisa? Primeiro lugar no ranking De poder pessoal Ou seja, precisa ter poder Ou seja, full cash 10 primeiros no ranking De poder pessoal Ou seja, precisa ficar entre os 10 primeiros No ranking de poder pessoal Para cash também Arqueiros com maior ranking De poder pessoal Mestre arqueiro Para cash Andarilha espiritual O selo da alma Atingiu o level 80 Isso daqui é possível Mas demora Só que aqui ó Dá 100 de ataque Quanto que 110 de ataque E 110 de magia Vão dar de poder Para o meu boneco Aí eu já descobri aqui É battle rating Se eu não me engano A wiki Eu vou deixar esse daqui Também provavelmente Mas também existe uma tabela aqui Que é a tabela de poder de batalha Como que funciona isso? Eu já expliquei em outros vídeos Mas eu vou estar finalizando Explicando aqui também Porque é importante É essa tabela aqui De cálculo Eu expliquei no vídeo Como é que funciona certinho No vídeo De quanto de poder Dá a carta de montaria Se você não sabe Qual o vídeo é esse Você coloca aqui ó Poder, carta De montarias Gudu Entendeu? Poder, carta De montaria Gudu Tutorial, cálculo É esse primeiro vídeo aqui ó Coloca isso no teu Google aí Você já acha Lá tá falando da tabela Que nem Quanto que o título aqui ó Andarilha espiritual Vai dar pro meu boneco 110 de ataque Mais 110 de magia Bom, vamos ver Magia 110 Pega a calculadora E multiplica 110 Vezes É magia né É o M ataque Magic ataque Vezes 1,5 Dá 115 de poder Beleza E agora O power O physique ataque É o P É 110 também Vezes 1 Dá 1 Mais Mais o 115 Vai dar quanto de poder? 225,5 Provavelmente De 230 Por que que vai dar Um pouquinho a mais De poder? Porque a gente tem Medalha Aqui ó Algumas medalhas E alguns itens Ou até algumas habilidades Elas dão E elas ativam Porcentagem É do teus atributos Eu não sei se eu vou conseguir Achar aqui Em algum lugar Deixa eu ver aqui Mais ou menos Deixa eu ver Produção de ouro 10% É habilidade Deixa eu ver aqui Dando coisa Diminui o dano Aumenta o dano É Não, não vou Não vou conseguir achar aqui Mas as vezes eu falo Pô, por que que tal Montaria me dar mais atributos Não deu tudo aquilo Que eu Né Que nem eu tinha mostrado Pra você nas cartas É porque Em algum momento aqui Você tem a porcentagem Né Que altera Não tá na medalha Mas eu não lembro Onde é que tá agora Mas tinha em algum lugar Explicando Né Que aumenta Ah, deixa eu ver aqui Não Aqui aumenta só das gemas A destruição Deixa eu ver se a destruição Conta Se não é aquilo mesmo Entendeu? Se você quer calcular Cada Cada um Ali Fica à vontade Vocês convertem O poder de vocês Mas as vezes pode dar Um pouco a mais Justamente por causa De algumas habilidades De dom natural Também Né Que nem Deixa eu ver As minhas passivas Aumenta o crítico e vida Em 20% Não, ó É só a vida Ou seja Se eu colocar em vida No meu boneco Essa porcentagem aqui Vai tá em cima Da porcentagem da vida também Aqui não É outra coisa Ah, tem mais aqui O limite da vida Aumenta 10% Ou seja Se eu colocar 100 De vida a mais No meu boneco Ele já vai calcular Não vai adicionar só 100 Ele vai adicionar 110 Porque tá ganhando Mais 10% de vida E aqui tá ganhando Mais 20 Ou seja Vai dar mais 30 Se eu coloco 100 De vida no meu boneco Aumenta 130 de vida Aqui na vidinha dele Aqui em cima Mas tem algumas habilidades Que agora eu não vou conseguir achar E deve ser por causa dessa Que interferem em porcentagem Vamos lá falar com o comandante Wolf E vamos ver todos os títulos A quantidade que eu tinha De poder antes De ganhar os atributos E depois que eu ganhei os atributos Eu não sei pra que servem essas rena Elas devem servir ali pra chupar o pau do papai noel Eu não sei Essa é a quantidade de poder Sem aqui os títulos Sem o tributo Eu tô sem pote Só tô com o seminário Deixa eu só tirar uma print aqui antes É frescura do gudu mesmo E aqui vamos ativar aqui 136 Vamos ver quanto que vai aumentar Só vem aqui Clica aqui Vem aqui Completa a missão Ganha XP Olha lá E aumentou Aumentou 2k de poder Tá vendo? Já aumentou Esse foi o poder aumentado ali Olha lá Eu tinha 136 Aumentou 2k de poder Na verdade aumentou 1k e pouco Porque eu tenho 400 e eu tinha 800 Então deu ali 1k e 200 de poder Todos aqueles títulos que eu tinha Certo? Deixa até Colocar aqui Deixar aqui o mouse Beleza Tirar outro print Daqui a pouco eu vou salvar E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Das missões Da glória Ativando os títulos aqui Adição do título Fica esse emblema E esse emblema Ele também vai ficar aqui Tá vendo? A adição do título O ataque é 150 Mais a defesa Isso é o que adicionou pra mim É pouca bosta? É cara Eu tenho que pegar muito título ainda Tem título que é só de cacher Que se você não for cacher Você nunca vai conseguir Mas os títulos de graça Eu tô meio que entre essas Correndo atrás E vendo como é que consegue Como é que vai pegar E etc Depois você calcula Que nem ó Quanto que deu de ataque de poder Quanto que deu a defesa A magia Você vai aqui na tabela E multiplica né Pela tabelinha ali E já era Então a gente ganhou mais isso aqui A adição da roleta Da benção Ela vai continuar Sabe lá Deus Até quanto tempo Porque no chinês Parece que tiraram No arco me tiraram Eu não sei Eu não vou dizer Com certeza absoluta Né Mas Tá aí mais um negócio Dando um caipouco de poder Que é bem bacana Pra vocês Então assim Se vocês gostaram Desse vídeo Né E estão vendo ele pelo facebook Não esqueça de curtir E compartilhar Se vocês estão vendo ele No youtube E é a primeira vez Clique em inscreva-se ali Que ajuda bastante o canal Se você tá vendo esse vídeo Ah E compartilhe também Se você estiver vendo pelo youtube Agora se você estiver vendo pelo www.gudogamer.com.br Não esqueça de Né De Tuitar também De compartilhar ele Tem os botões Geralmente eles ficam aqui embaixo De cada post Né De cada De cada nova postagem no site Você Tem ali a parte De curtir e de compartilhar Que nem eu vou pegar Esse daqui por exemplo Você vai clicar aqui Ou você também pode Inscrever-se aqui Tá vendo aqui O youtube Se clica aqui Também você já se inscreveu No canal Ou você vem aqui E dá um curtir Você clica aqui no curtir Já curtiu Não precisa fazer nada Só fecha essa janela Que abrir E pronto E no twitter É a mesma coisa Você vem aqui Clica aqui no twitter Dá um twitter Aqui Pá Fechou Entendeu Não esqueça de seguir a gente também Aí se você quiser segurar o ctrl E dar uma ajuda aí Porque os vídeos são de graça Você clica aqui Segura o ctrl Volta pra janela lá Também aqui Aceitamos doações via paypal Clica aqui nesse outro anúncio Clica aqui no outro anúncio Vai descendo a barra Clica aqui nesse anúncio Aqui na setinha E clica aqui nesse anúncio Vocês vão estar ajudando a gente aqui Abriu aqui o sobre skate Abriu aqui a marcação Eu ainda estou sem patrocínio Sem anunciante Para anunciar qualquer produto Então Estamos vivendo aí De publicidade do google A decência Então não se preocupem Se vocês tiverem aquele bloqueador Bendito Aqui na lateral Aqui Que essa mãozinha Eu também tenho Mas eu pausei Né Por que? Porque eu preciso clicar aqui Nessas propagandas aqui Para tentar render aí 16 centavos por clique Né Então vocês podem estar me ajudando Só não coloquem nenhum bot Que vocês vão acabar me fodendo Se vocês fizerem isso E quiserem sacar Né Meu site Né Vocês ficam clicando aqui Com bot macro Mas se eu não me engano Só pode ser 3 clique Ou Não são 5 cliques No mesmo anúncio Por Por IP Se eu não me engano Ou seja Se clicou em todos Uma vez Já tá bom Entendeu Não precisa fazer isso daqui Carregar a página Voltar Voltar Clicar 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 Exemplo Exemplo Para mostrar Para mostrar o parceria Daí tem os uploads Os envios recentes Né Tem aqui As playlists Né Para adicionar É só clicar aqui Em adicionar uma seção Você vem aqui na parte De canais Agrupamento personalizado E você Coloca um nome No meu caso Eu coloquei parceria E coloca a URL Do meu canal Aqui Pronto Depois eu Modifiquei aqui Clicando nessa setinha Foi até aqui em cima E deixei aqui O pessoal aqui Que é da parceria Que é fixo E eles sempre estão comentando Do meu vídeo Na hora Dos negócios Aqui nessa lateral São só canais relacionados Que falam de Legend Online Certo? Eu tô inscrito aqui No Johnny Lee Sin O resto eu olho Assim no Dolly Games Que são canais do War Toon Os canais De Legend Online BR Que nem do Tio Leg Do Krauser Aqui Do Hazuki Sei lá Eu não sigo Eu dou uma olhada lá Porque eu tô Bem ocupado Bem atarefado Mas se eles quiserem Fechar a parceria Fica a dica aí Manda aqui uma mensagem Pra mim no meu canal Porque eu leio as mensagens Mais cedo ou mais cedo Ou mais tarde Eles sabem como é que funciona Ou vem pelo Facebook mesmo Entra no meu site Primeiramente No www.gurugamer.com.br E clica aqui no Facebook Clicou aqui ó Você vai direto A minha página Clica ali na parte De mensagem E falou Gudo vamos fechar a parceria Eu tenho um site Eu tenho um YouTube Você fala de mim Eu falo de você E a gente se divulga Que o início é sempre assim Lembrando que o canal Novo tem Acho que seis meses De idade Eu não sei A página tem dois meses E a fanpage aqui Eu acho que já tem mais de oito Não lembro Quando aqui foi criado Eu tenho que dar uma olhada Aqui certinho Deixa eu dar uma olhada No sobre aqui Só pra não ficar nenhum Boots Não vou conseguir ver A informação da página aqui Pararão Deve ter aqui Algum lugar aqui Que agora eu não vou Ficar procurando aqui Mas É pra ter um tempo Aqui de De negócio É pra ter aqui Um tempo de criação Do novo Facebook Só que eu não vou procurar Isso aqui agora Acho que também não Não tenho porquê Beleza galera Então é isso E até o próximo vídeo E fui